A Escola Judiciária Eleitoral do TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, recebeu pré-candidatos e outros profissionais para falar sobre as eleições 2024. A TV Leste acompanhou o evento. Foi realizado na manhã desta sexta-feira, no Teatro Atiaia, em Governador Valadares, o projeto Antes do Voto 2024. Regras e temas relacionados às eleições municipais deste ano foram apresentados e debatidos. O evento é organizado pela Escola Judiciária Eleitoral do TRE, Tribunal Regional Eleitoral. O projeto Antes do Voto, ele visa levar conhecimento atualizado das regras que irão ser aplicáveis às eleições deste ano de 2024 para eleições municipais. A importância de trazer um evento dessa grandeza para os polos regionais é exatamente buscar a aproximação com todos os atores do processo eleitoral, na medida em que nós teremos eleições municipais e isso interessa a todos os municípios. Fazer um evento dessa grandeza só em Belo Horizonte, por óbvio, dificulta o comparecimento, as presenças. Então, neste ano, a edição do Antes do Voto, ela traz essa importante feição, que é exatamente de buscar nos polos regionais, de grande importância, como é o Governador Valadares, a aproximação com os demais municípios. Os públicos-alvos foram pré-candidatos, policiais, advogados, contadores, todos envolvidos no processo eleitoral. Durante as palestras, um dos temas abordados esteve relacionado ao calendário eleitoral, que já está em curso. Após definir os candidatos e candidatas, as agremiações têm até o dia 15 de agosto para registrar os nomes na Justiça Eleitoral. Além do calendário eleitoral, foram abordadas temáticas como corta de gênero, propaganda eleitoral, registro de candidaturas e prestação de contas dos candidatos junto à Justiça Eleitoral. É extremamente importante e relevante esse processo, onde o contador participa de todo o andar desse movimento, do início até o fim e até a conclusão final, e entrega à Justiça Eleitoral a prestação de contas daquele candidato ou da candidata a submeter à Justiça Eleitoral para que ela possa estudar e aprová-la junto à Justiça Eleitoral.